Vamos começar, em uma vasilha eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo sem fermento a medida da minha xícara é de 240 ml gente, tem que ser sem fermento, senão a receitinha não dá certo, tá? e o último ingrediente, leite condensado vou colocando aos poucos até dar o ponto de modelar mais uma receitinha com dois ingredientes que fica uma delícia não fica muito doce, bem simples de fazer e bem rapidinha não esqueçam de compartilhar bastante essa receitinha deixem aquele like, comentem o que vocês acharam e se vocês fizerem, voltem para me contar vou deixar minha massa no ponto de modelar quando eu voltar, eu digo a quantidade certinha que eu usei de leite condensado e a minha massa está no ponto certinho de modelar olha, não suja mais as mãos eu usei uma caixinha de leite condensado aqui eu tenho a minha forma eu untei com um pouquinho de margarina e polvilhei farinha de trigo vou usar a água nas mãos para ajudar a modelar ela é uma massa bem fácil, olha gente e o sabor, como eu já disse a vocês é maravilhoso eu vou fazer desse jeitinho aqui, olha vocês fazem do jeito que vocês mais gostaram eu já acendi o meu forno a 180 graus vou fazer todos, vou levar para assar quando eu voltar, eu digo o tempo certinho que ficou e os meus biscoitos já estão prontinhos ficaram no forno por 20 minutinhos vou colocar aí no prato e volto para mostrar essa delícia por dentro vamos ver? olhem como eles ficam embaixo bem assadinhos gente, é muito fofinho uma verdadeira delícia dois ingredientes fácil, rápido e bastante saboroso vou mostrar a vocês bem de pertinho olhem que maravilha espero que vocês tenham gostado compartilhem bastante deixem o like e não esqueçam de me seguirem lá no instagram arroba teteculinariaoficial até a próxima até a próxima até a próxima até a próxima